Vamos que vamos, já estamos dentro do avião aqui família, então é o seguinte, vou explicar para vocês o que a gente vai fazer, mano, é o seguinte, cada aqui uma chinelada, ou seja, eu matei um, ó, chinela de dois, chinelada vai comer hoje, doidão, mas tem uma coisa também, porém, se alguém morrer, no caso, eu morro, os dois podem continuar batendo chinelada, mesmo matando, entendeu, ou seja, vai sofrer que ele morrer, tá bom, todo mundo, já vamos pular aqui agora, observatório, 28 mil no avião, moleque, 28 mil no avião, eita, vai dar ruim, tá, 28 mil no avião, eita, vai, eita, moleque, é muito caro, é muito caro, não, calma, agora, voltou, 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 tem um cara vazando lá, por cima, lá, ó, já vai morrer lá no paraquedas, tem só um, tem só um, não, não, não se pode, vem, doidão, não paraquedas, vem, eita, já começa a coar, puxa já, a primeira chinelada, moleque, vai até dar um porradão na mulher, vai dar um socão na venta dela, nossa, ele já estava preparando para pegar o chinelo, só um tapa, é um buêvo então, é um teatro grande, tem que achar uma arma primeiro, uma arma de curta distância, que capinha, é fuga na dona de casa, vai parar de ficar cantando, só canta, o cara enche o saco, vai parar de ficar cantando, ai meu deus, você pega os loot tudo velho, é um dozona mesmo velho, vamos pular lá em grave arde velho, eita moleque, olha o cara aí tijão, aqui onde? tem aqui mesmo velho, olha como é que está mano, é o B1, só no cíndio é que ele está onde, não chega mano, não chega, prepara a coxa, tem cara aqui, a lateral não, é o cara aqui mano, olha aqui embaixo, meu deus, papão velho, vou deixe de abrir. vamos te deixar de ruir, prepara a coxa, prepara a coxa, ahi ska aiin, voca vocês estão apelando velho, vocês estão matando forte velho, só vão me bater devagarzinho, eu sou o mais branco daqui, você tem que bater devagarinho velho, é, tem cara comigo, opa, mas tem cara você né, o cara comentar a gente tem que ir lá a gente viu eita nossa que mochinha lá de graça eu to voando lá pra duas já poxa olha o chinelo nossa voa doente eita eu vou cair em cima da mentira você está aonde? tem bima já doente já to em bima street caçando do chinelo lá de graça não ta aqui já na cerveza aonde? você não ta na cerveza o 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